Elefante mata a senhora de 70 anos na Índia e volta durante seu funeral para pisotear o corpo. Segundo Dale Mayo, Maya Murmu estava indo buscar água na sua vila e foi surpreendida por um elefante fugitivo. Na noite do ataque, enquanto a família preparava o funeral da senhora, o mesmo elefante surgiu da mata, jogou o corpo da senhora no chão e começou a pisoteá-lo novamente. Ataques de elefantes a humanos são muito comuns na Índia. Em 2021, viralizou um vídeo na internet onde mostra um homem sendo pisoteado por um elefante irritado. Apesar de não serem tão grandes quanto seus primos africanos, os elefantes asiáticos podem pesar mais de 4 toneladas e chegar a 3 metros de altura. Agora você me responde, da onde vem tanto ódio? Será que é porque esses animais vivem em menos de 5% da região em que eles viviam? Ou então porque eles veem seus parentes sendo mortos para que os humanos possam arrancar seus dentes e possam enfeitar suas casas e roupas? Ou então pode ser porque esses animais trabalham o dia inteiro carregando turistas que estão simplesmente com preguiça de andar? É, eu acho que se isso acontecesse comigo eu estaria bem na razão de estar chateado. Você não estaria? Você não estaria?